Muito bom dia Aline Canuto, nobre musa do Rádio Alagoano. Bom dia para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, nesta manhã de segunda-feira eu me encontro no CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, trazendo na íntegra mais um boletim de ocorrência. Boletim número 1161-483, roubo. A guarnição do CISP de Cacimbinhas recebeu informações da guarda municipal que uma senhora teria sido roubada por um indivíduo trajando bermuda escura, camisa branca com detalhes azuis e portando arma de fogo. O mesmo teria roubado uma bolsa contendo chaves da casa, quantia em dinheiro no valor de R$ 80,00 e um celular marca Xiaomi, modelo Redmi Note 8. Feito rondas na cidade no intuito de localizar o indivíduo, após a abordagem com o apoio da guarda municipal a um grupo de pessoas que estavam bebendo, foi percebido que um dos indivíduos tinha as características do assaltante. Feito perguntas, o mesmo apresentou o celular roubado e argumentou que dois indivíduos em uma motocicleta teriam deixado o referido celular com ele. Após a vítima reconhecer o celular e os trajes do mesmo, as partes foram conduzidas à central de flagrante de Arapiraca, para os procedimentos cabíveis. Autor do sexo masculino, idade de 28 anos, vítima do sexo feminino, idade de 50 anos. O fato foi registrado às 23h59min do dia 13 de julho, próximo à Secretaria de Saúde, Centro, município de Cássia, em Binhas. Informou os maiores e melhores patrocinadores do Rádio Alagoano, Charles Ultragás, especialista no que faz. Telefones para contato é WhatsApp 99951870 e 99126204. Dividimos em até três vezes. Avante, atacarejo! Tem preço? Tá perto! Exafio! Impulsione sua vida sexual com experiência intensa e prazerosa. Exafio é um estimulante 100% natural e é um produto da Natubio. Funerária Santa Rita, considerada a melhor da cidade. Inova Home Center, construindo o futuro com você. Plano assistencial familiar Esperança, da Funerária Santa Rita. Esse é bom! E Casa do Ciclista, desperte sua energia. Ande de bike! Diretamente do CISP para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano. Programa em bala total com Aline Canotto, repórter Julián Neves. Apoio é uma campanha da awa! Apoio é um exemplo de ciclo das festeuras. Apoio é um do Ciclista, soldado try**!